É, na sexta-feira, dia 23, dia 23 de agosto, sexta-feira, uma mini vigília aqui, de sete e meia da noite até onze e meia, está toda a igreja convidada para participar e as irmãs é que estão de frente aqui, né, não teremos a consagração, porque foi decidido fazer essa mini vigília aí, de sete e meia da noite até às onze e meia, amém? Também para toda a igreja é esse aviso, que é o congresso em geração e movimento, aí vamos colocar no telão esse congresso que muito vai abençoar, olha os temas, deixa eu, me presta meu telefone aí, que eu tenho outros subtemas, apaga aqui para mim, tá o subtemas também? Ah, tá, tá bom, beleza. Então, o que nós vamos tratar aqui com a doutora Silvana, que já esteve aqui várias vezes, e vai nos abençoar com esse congresso que ela faz, esse curso que ela faz em vários locais, e ela está nos abençoando aqui, teoria e pensamento sistêmico, movendo gerações, lealdades, a quem servirei? Olha os temas tão interessantes, o dilema de mudança, saindo de casa, autonomia, quem sou eu? Vozes da família, perdas e lutos, o que fazer com as perdas? E o último tema, também muito relevante, o fim é o princípio, o que foi, tornará a ser. Pode acender aí, ela vai estar aqui no dia 21 de setembro, de 9 da manhã às 17 horas, tratando desses temas tão importantes para nós. Então, você não pode estar ausente, e também você não vai poder chegar aqui no dia e participar. Você vai ter que fazer a sua inscrição o mais rápido possível. E essa inscrição, você vai receber o material, café da manhã incluído, o almoço incluído, o valor é R$ 50,00. Com quem você tem que fazer a sua inscrição? Com as mulheres, a equipe de mulheres, cadê a equipe de mulheres? Isso, fica aí, ela está ali com as fichas. Toda a igreja deve fazer. É muito importante isso. Você vai ter um dia de terapia, não é? Por R$ 50,00, incluindo o almoço. Muito, muito vai abençoar a sua vida. Vai abrir muito a sua mente. Vai te ajudar com muitos conflitos que você tem na sua vida. E a doutora Silvana, que também é pastora, está nos abençoando. Eu já fui no... E a doutora Silvana, que também é pastora, está nos abençoando. E a doutora Silvana, que também é pastora, está nos abençoando. E a doutora Silvana, que também é pastora, está nos abençoando. Precisamos conhecer, para que a gente possa ser liberto de certos conflitos, de certos sentimentos. E nós estamos aqui para ajudar você. Geração em Movimento é o Congresso, 21 de setembro, de 9 às 17 horas. Valorize, não saia sem antes fazer a sua inscrição. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não trouxe o dinheiro para fazer a minha inscrição. Você pode pegar o papel, o Pix, que nós temos, e fazer via Pix esta semana. Mas não deixe de fazer a sua inscrição. Às vezes as pessoas valorizam mais as coisas lá de fora do que de dentro. Às vezes as pessoas reclamam, pô, uma igreja é parada, não tem nada. E quando a gente faz, são esses que não vêm. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, pô, mas a igreja está vazia. Ela quase não vê a igreja. Eu estava reclamando que a igreja fica vazia. Então, queridos, nós estamos aqui para abençoar a sua vida. E esse é um congresso que você vai ser abençoado em nome de Jesus. E as irmãs vão ficar aqui nas portas, no final do culto, para você fazer a sua inscrição. Amém? Amém? Glória a Deus. A gente está marcando aqui 9 horas da manhã. Mas se você quiser tomar o café da manhã, nesse dia, chegue 8h30 para você tomar um café tranquilo. Também outra coisa que é importante para os casais da igreja, que é o nosso congresso, que vai acontecer 30 de novembro, aqui na nossa igreja, no sábado. Tema, um casamento feliz e duradouro. Não adianta ter um casamento feliz e não duradouro. E não adianta ter um casamento duradouro sem felicidade. E nós vamos tratar desses temas, que você também já pode fazer a inscrição para esse dia. E o valor vai ser R$ 150,00 o casal. Deixe-me dizer uma coisa para você. Tudo, tudo que nós fazemos aqui, tudo, 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 nós não visamos lucro. O que a gente faz é, quanto custa? Custa isso. Quanto que a gente vai gastar? Isso. Então, vamos cobrar o valor certo. Então, nós não fazemos coisa que vai sobrar um dinheirinho, vai sobrar, vamos ter lucro. Nós não somos empresa. Amém? Nós não estamos aqui atrás de lucro, nós estamos aqui atrás de alma. Abençoar alma, edificar almas, edificar famílias. Então, 30 de novembro, coloca aí na sua agenda de 8 às 17 horas. Aula de batismo, dia 18 de agosto, às 8h30 da manhã. Amém? Esses são os nossos avisos. Você sabe que nós estamos em obra, nós estamos aí fazendo a nossa fachada, finalmente. Aí a gente começou a tirar a fachada velha, os ferros muito enferrujados. Tivemos que comprar mais ferro para reforçar. E aquele valor, pode apagar a luz aí para pôr. Talvez você passou e ainda nem viu como está. Não está pronta. Segundo, eles vão aprontar, essa semana vai terminar, só vai faltar, está vendo aí? Isso aí a gente vai tirar, isso é um adesivo, um ACM. Falta esse pedacinho ali, tá? Isso, falta só esse pedacinho. Para ficar, tem a nossa foto aí, ô Léo, da fachada? Não, não, está bom isso aí. Tem a foto da fachada como vai ficar? Põe aí para mim, por favor. Por gentileza. Para ficar assim, ó. Está vendo? Assim. Então, nós estamos chegando a isso aí, ó. Daqui a pouco. Obviamente, esse muro aí de vidro será feito depois que terminarmos a fachada. Essa semana nós vamos terminar tudo. Só vai ficar faltando aquela logo ali e as letras que já estão sendo confeccionadas, tá? Já compramos ali os fios para LED, né? Estamos comprando os LED para colocar ali. Sua igreja vai ficar show, não é? Você vai dizer assim, essa aí é a minha igreja. Amém, irmãos? Pode acender a luz aí. E eu tinha falado para você, a gente estava... Um orçamento de 25 mil nessa fachada. Já ultrapassou os 25 mil. Ainda temos que pagar a mão de obra. Isso é sem aquele muro ali de vidro que a gente vai fazer. A gente já passou desse valor que a gente estava... Você sabe como é que é a obra, não é? E vamos passar da casa dos 30 mil reais. Eu tinha falado para você que não precisava. Até então, aquele dia, domingo passado, a gente não precisava. Como a gente gastou mais do que nós esperávamos, como é obra, você que faz obra em casa, você sabe, eu preciso da sua ajuda financeira. Para que a gente tenha esse também... Vista a camisa, eu tenho esse prazer. Não, eu colaborei com a minha igreja, eu colaborei com a fachada. Quando passar, você ter esse orgulho de dizer, não, eu também colaborei, essa fachada aí. Eu ajudei a fazer, e realmente você vai ajudar a fazer, com a sua oferta, para a gente terminar. Falta parte da mão de obra a pagar, e algumas coisas ainda para a gente comprar e pagar. Como o nosso logo, aquela letra, e a gente negociando, negociando, a princípio ficou 3.800 para fazer aquele logo iluminado com a letra, e nós caímos para 2.300 reais. Quando a pessoa falou, estão 3.800, eu falei assim, você está doido, você está maluco, cara. E, não, não, pastor, mas eu já estou fazendo um preço. Eu falei, não, minha religião não permitiu esse preço. E aí caiu para 2.300, não é nada, 1.500 reais a menos. A gente está economizando, mas, como você sabe, sempre gasta. Nós não estamos só nessa frente, nós estamos aqui no corredor também, estamos fazendo uma sala ali para em cima, logo quando você entra, a gente está fazendo ali, todo esse corredor, a gente guarda, é uma almoxarifada, a gente guarda coisas ali de todas as equipes, de ferramentas e tudo, só que estava ficando muito pequeno. E a gente está fazendo ali também, gastamos também muito com madeira, ferragem e a gente vai terminar. Depois a gente vai colocar o rebaixamento, porque houve um transbordor do acalha, que nós já trocamos também, aí molhou o rebaixamento de gesso, a gente agora vai colocar rebaixamento que nem esse aqui, de isopor. Ainda falta fazer essa frente aqui também. A gente teve que contratar um funcionário, mais um funcionário, pelo menos por um mês, para que a gente possa terminar essas obras e fazer essas obras. Não é fácil. A gordura que a gente faz, ela logo se queima. Eu queria que a minha vida fosse assim, que a minha gordura queimasse logo, como a gordura da igreja. Que demorasse, a gordura da igreja demorasse como a minha, para queimar. Mas não é assim, não é? Então eu quero convidar você a se colocar de pé, para nós orarmos, agradecer a Deus, e pedir a Deus que nos abençoe. Você possa perguntar a Deus, Senhor, quanto que eu posso colaborar com essa fachada, essa linda fachada, que a gente está construindo aqui. Pai querido e amado, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de poder ofertar a Ti. O salmista diz que darei ao Senhor, pois tudo que temos vem de Ti, até mesmo o ar que respiramos vem de Ti. Nada, nada que te damos, que podemos te ofertar, vem de nós mesmos. Tudo vem do Senhor. Mas nós queremos, em gratidão e fidelidade a Ti, abençoar a Tua obra, devolvendo a Deus aquilo que pertence ao Senhor, no tocante a dízimos e ofertas. Também para essa fachada que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, para que a gente possa prosperar, e investir também mais no Teu reino. Prosperar não só para as nossas coisas pessoais, mas para ter o privilégio de ofertar, de dizimar e abençoar a Tua casa. Oramos, ó Deus, sabendo que a Tua fidelidade nunca deixará faltar à nossa mesa o pão de cada dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode sentar, pegar o envelope, se a campanha você escreva aí, campanha, não deixe de trazer aqui não. Amém? Amanhã eu estarei conversando com o pastor Cristiano, que ele está dando uma assistência a uma comunidade lá muito, muito carente. O nosso missionário, cadê o Freire? Ele está aí, não. O jovem, está ele lá. Esteve lá, né? Ele esteve lá, depois ele está montando um vídeo, ele vai mostrar. Teve um mês lá em São Luís, e eu conversando com ele também, com o pastor. O pastor está ajudando uma comunidade lá muito, muito carente, né? e tem gente da igreja lá, e amanhã a gente também vai conversar para ver o que a gente pode fazer para ajudar lá nessa comunidade carente, lá em São Luís do Maranhão, que a igreja está dando esse suporte. Pastora Denise Triché de Paula, levanta, receba, abençoa e sorria. Você está sendo filmada. Duas horas, né? Estão aqui todos fora. Tchau. 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 Amém. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos pela palavra de Deus. Nesse dia tão especial, Senhor, qual nós celebramos, comemoramos o dia dos pais, como podemos esquecer, como poderíamos esquecer do nosso Pai Celestial, do nosso Pai Perfeito, do nosso Pai Amoroso. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua Palavra, sendo ministrada ao nosso coração, pois esse é o nosso desejo, ouvir a Tua voz através do sermão, através da pregação da Palavra de Deus. Que nós possamos absorver, entender e sair daqui radiantes, conhecendo mais e mais ainda esse nosso Pai, tão maravilhoso que tem sido com cada um de nós. Abençoa-nos e eu quero também orar pela vida do Fernando, que está agora no hospital para fazer a sua cirurgia de vesícula. Que o Senhor seja com ele, que haja um sucesso nessa cirurgia, que ele possa se recuperar rapidamente. Bem como também a Jaline, esposa do pastor Cristiano, lá no Maranhão, está internada, com líquido no pulmão. Nós oramos para que o milagre aconteça na vida da Jaline. Que o Senhor possa visitá-la agora, Senhor, tirar aquela infecção, esse líquido em excesso no pulmão, essa febre, Senhor, essa infecção. Nós oramos, ó Deus, e repreendemos, porque sabemos que o teu servo está lá fazendo a tua obra, pregando o evangelho, batizando pessoas. O inimigo se levanta muitas vezes para paralisar. Maior aquele que está do nosso lado, maior aquele que está conosco. Já profetizamos a cura da Jaline, saúde perfeita, sem sequelas, ó Deus. E o retorno em breve para o seu lar. Essa é a nossa oração e a nossa fé. Em o nome do Senhor Jesus, e todos digam, você pode tomar o seu lugar. Imensurável. Quero começar com essa palavra. Imensurável. Imensurável porque não se pode medir. Impossível de ser medido. O amor do nosso Pai Celestial é absolutamente imensurável. Nada pode impedir ou diminuir o seu imensurável amor para com o ser humano. Nada do que aconteça. Por mais que o ser humano se afaste, por mais que o ser humano peque, por mais que ele se revolte contra Deus, nada pode diminuir esse imensurável amor do nosso Deus. Davi expressa dessa maneira o amor de Deus. Ele diz assim, Tu me cercas por trás e por diante. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Davi está aqui falando desse imensurável amor de Deus. Que está sempre presente na nossa vida. Davi está falando o seguinte, o teu amor por mim, quando ele escreve esse Salmo 139, ele está dizendo o seguinte, o teu amor por mim é imensurável. Considere também o testemunho do apóstolo Paulo, que é um exemplo. Vemos um homem disposto a destruir a igreja de Deus na sua religiosidade. Paulo era um louco com ódio dos cristãos. Ele buscou autorização do sumo sacerdote, das autoridades, para caçar os crentes, para atacar as suas casas, para arrastá-los à prisão. E após ele se converter, ele testificou que mesmo durante aqueles anos cheios de ódio, enquanto ele estava cheio de preconceito, matando cegamente os discípulos de Deus, de Cristo, mesmo nesses anos em que ele fazia e respirava e transpirava ódio, ele disse que Deus o amava. Mesmo ele perseguindo os filhos de Deus, mesmo ele jogando nas masmorras, jogando aos leões, a Bíblia diz, e ele mesmo diz que Deus o amava. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que o apóstolo diz. Versículo 8, Romanos 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está dizendo, eu ainda era um pecador, um perseguidor da igreja, dos cristãos, e Deus mesmo assim provou o seu amor. Ele diz basicamente, mesmo que eu não tenho, mesmo que eu não tendo consciência disso, o Deus Pai estava me buscando através do seu imensurável amor. Mesmo eu sem consciência disso, mesmo eu me tornando um inimigo de Deus, o Pai, o Pai Celestial estava me buscando através do seu imensurável amor. Paulo diz, Deus, ele me conseguiu, ele continuou me perseguindo em amor, até que um dia eu literalmente caí do cavalo. Eu peguei cartas, autorização para ir a Damasco a perseguir, a matar, e esse amor estava sobre a minha vida até o dia que eu era inimigo de Deus, até o dia que ele me fez cair do cavalo por causa do seu imensurável amor. Ao longo dos anos, Paulo foi se tornando cada vez mais convencido de que o Pai o amaria fervorosamente até o fim. Cada dia que ele vivia, cada momento que ele vivia, ele era convencido de que o Deus Pai o amaria até o fim. Ele tinha convicção, mesmo nos seus altos e baixos, erros e acertos, ele tinha convicção que o Deus Pai, o imensurável amor do Deus Pai estaria na vida dele. E nós precisamos também acreditar nisso. Independente dos nossos erros e acertos, das nossas falhas ou não, dos nossos pecados ou não, o imensurável amor de Deus nunca vai faltar na nossa vida. Ele declara no capítulo 8, versículo Romanos 8, versículo 38, ele estava convencido que o amor de Deus nunca o deixaria. Romanos 8, 38, diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, continue, poderá, nada, Paulo está dizendo nada, ele estava declarando, agora que eu estou em Deus Pai, nada pode me separar do seu amor, e ele dá uma lista de coisas, ele diz, essas coisas não vão me separar, ele está dizendo, nenhum diabo, nenhum demônio, nenhuma potestade, nenhum principado, nenhum homem, nenhum anjo, nada, pode, nada, vai poder fazer, é, o Deus Pai parar de amar, nada do que aconteça, vai me separar, do amor, de Deus, porque muitos não acreditam no amor de Deus, tem dúvidas, por causa de situações que viveram ou estão vivendo, e por isso geraram nelas desconfianças, quanto ao amor de Deus, então muita gente não acredita muito no amor de Deus, ou duvida do amor de Deus, vou dar alguns exemplos que geram dúvidas no coração de certas pessoas, por exemplo, a separação dos pais, quantas pessoas não acreditam no amor de Deus, porque os pais se separaram, há outras que por causa da perda, por falecimento dos pais, elas não acreditam no amor de Deus, ah, se Deus fosse amoroso, não permitiria isso, ou o abandono ou o descaso dos pais com eles, gerou isso também, desprezo dos familiares, seu complexo inferior, tudo isso, gera essa dúvida de acreditar no amor de Deus, tudo de mal que nos acontece, pensamos como, ah, Deus está me punindo, o pai está me punindo, e nós acabamos pondo a culpa em Deus por qualquer problema, por todas as lutas que nós enfrentamos, por todas as tempestades, por todas as dificuldades, pelas doenças que nós enfrentamos, e dizemos, ora, se Deus não se importa comigo, imagina as pessoas, hoje, ora, se Deus, o pai celestial, o pai, o criador, não se importa comigo, imagina as pessoas, se vão se importar, por que tudo isso? Porque de repente, nós paramos de compreender o imensurável amor de Deus, isso vem por causa das nossas crises, de repente, nós paramos de compreender o imensurável amor de Deus, por causa dessas coisas que nós vivemos, vivenciamos na vida, quantas vezes você se sentiu desanimado com a vida, quantas vezes você acha que a vida não é mais prazerosa, isso é porque você deixou de compreender o imensurável amor de Deus na sua vida, por não conhecer bem o imensurável amor do Pai Celestial, pessoas acabam se tornando rebeldes, acabam caindo no vício, no vício do alcoolismo, das drogas, da prostituição, nas garras do homossexualismo, no adultério, na depressão, outras, por fim, acabam abraçando o ateísmo e o ateísmo cresce assustadoramente nos dias de hoje. Eu tenho um pensamento que pra mim ser ateu não é as pessoas que são, não é que não creem que Deus existe, ser ateu é ser revoltado com Deus, é pôr a culpa em Deus tudo que é ruim, o que acontece, não é? Vocês veem a Olimpíada, não é? Esses caras são ateus, e por que que estavam lá provocando a Deus? Porque eles sabem que Deus existe, eles sabem. Então, o que me assusta é que os crentes achar que Deus não ama mais. O que me assusta é o crente acreditar que Deus não o ama. Isso é negligenciar experiências profundas que tiveram com Deus. Todos nós tivemos experiência profunda com Deus. E quando eu deixo de acreditar que esse imensurável amor está na minha vida, eu estou negligenciando esses encontros que eu tive com Deus. Quem teve encontro com Deus? não devem ter sombra. Pessoas retrocederam esquecendo o quanto são amadas pelo Pai Celestial. E aí começam a acreditar em um monte de coisa. E aí a filosofia bate a porta e começa a se abraçar a filosofia e mentiras lá de fora. mas apesar de tudo tudo o imensurável amor do Pai sempre vai nos buscar onde você estiver como você estiver. Quer ver um exemplo disso? Elias né? Elias fugiu para a caverna o imensurável amor do Pai foi atrás de Elias. Vou dar outros exemplos para frente. os encontros que tivemos com o Pai Celestial fez a diferença na nossa vida. Ou esse encontro que nós tivemos com ele quando nós pudemos compreender um pouco desse imensurável amor é o motivo de estarmos aqui hoje. nós estamos aqui hoje por causa do imensurável amor de Deus por nós. Nós estamos servindo ao Pai por causa do seu imensurável amor. Entenda o imensurável amor do Pai na sua vida e tudo vai se encaixar. Quando você começa a entender o amor de Deus sobre a tua vida as coisas começam a fazer lógica as coisas começam a ter sentido as coisas começam a clarear que atormentam a sua mente. Situações tristes que você vivenciou no passado e gerou dúvida tem gerado dúvida quanto ao amor de Deus. Nada do que aconteceu como disse o Paulo separou você do amor de Deus diminuiu esse imensurável amor de Deus para com você. Ah, mas eu vivi coisas na minha vida muito triste muito dolorosa Ah, mas eu vivi situações traumáticas e por causa disso as pessoas não conseguem nem perdoar a Deus põem a culpa em Deus coisas que elas passaram que não foi Deus mas foram os homens que fizeram mas que colocam a culpa em Deus Ah, mas Deus permitiu mas eu digo que se o pai não tivesse agido a situação seria ainda pior talvez você não consegue entender isso se Deus não tivesse agido a situação que você passou enfrentou seria muito pior muito pior hoje na data tão importante hoje o pai celestial quer acertar as contas contigo definitivamente te fazer livre de todos os seus conflitos todos libertar de todos os conflitos se o filho não vos libertar se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres nessa manhã o imensurável amor de Deus volta a bater a nossa porta para nos resgatar de sentimentos de crise de conflitos de revolta de acusações contra o pai celestial nós não podemos rejeitar esse amor e por mais que você a pessoa rejeite esse amor ele sempre estará na sua na vida dela por mais que a gente diga não eu não quero saber mais nós podemos rejeitar mas esse amor vai estar batendo a nossa porta todos os dias eis que estou à porta amém Deus tem cura para as tuas frustrações Deus tem cura para o teu passado Deus tem cura para os teus relacionamentos frustrados Deus tem cura até para os teus erros Deus tem cura para os teus conflitos Deus tem cura para você porque ele é teu pai e aonde você for o imensurável amor de Deus estará lá te resgatando estará trazendo você de volta esse imensurável amor de Deus jamais sairá da nossa vida nunca me esqueço contei aqui minha primeira igreja missionário lá no interior de Minas gostava tão feio tão feio a gente ia para a igreja de manhã ficava eu minha esposa com as minhas duas filhas na porta né e não passava ninguém não entrava ninguém quando viu alguém na calçada a gente dizia aleluia e o crente passava e dizia assim rapaz eu disse oi irmão e segui em frente e uma crise tremenda eu disse chega eu vou voltar para o Rio de Janeiro vou arranjar um emprego vou viver a minha vida e Deus disse assim pode ser pode pode e eu achei aquilo estranho Deus disse assim pode passa isso pode se você quiser pode voltar se você quiser abandonar o ministério pode abandonar se você quiser me abandonar você pode me abandonar mas saiba que eu vou sempre te amar irmãos eu disse assim meu Deus me levantei segui mais quase três anos por causa desse imensurável amor que dizia você pode fazer o que você quiser mas o imensurável amor do pai sempre estará na sua vida precisamos reconhecer esse imensurável amor de Deus por nós mas para isso nós precisamos lembrar dos muitos livramentos que Deus nos deu por causa do seu imensurável amor das muitas bênçãos que nós recebemos do consolo e do sustento e das muitas vezes que ele nos livrou do caos e até da morte já parou para pensar se o amor do pai não te transformasse como você seria hoje parou para pensar nisso como você estaria se não fosse esse imensurável amor onde você estaria se não fosse esse imensurável amor já parou para pensar nisso esse amor imensurável do pai por nós é aquele amor que foi atrás de Paulo no caminho de Damasco e esse é o mesmo amor que ele derrama sobre a nossa vida Deus vai atrás de um homem que perseguiu seus filhos matava os cristãos fechava a igreja e o imenso amor de Deus imensurável amor de Deus foi atrás desse homem ora se o imensurável amor de Deus foi atrás de um homem como Paulo imagine nós que não perseguimos que não matamos que não amém irmãos Pedro negou Jesus não foi isso? não conheço esse homem não não, mas você não é o que estava com ele? eu? não mas você fala como ele? não Pedro negou Jesus e quando Jesus ressuscitou ele foi atrás de Pedro demonstrando o imensurável amor do pai pela vida de Pedro não foi Pedro que foi atrás de Jesus pedir perdão mas foi Jesus por causa do imensurável antes de Jesus morrer ele disse olha eu roguei ao pai por ti Pedro então esse imensurável amor do pai vai atrás de Pedro e diz levanta a cabeça o imensurável amor do pai não diminuiu na sua vida por causa dos seus erros Pedro você pode a partir de hoje virar ateu mas uma coisa você não vai conseguir se livrar do imensurável amor do pai jamais talvez essa desconfiança que você às vezes tem do pai celestial talvez isso tenha a ver com o relacionamento que você teve com seu pai talvez seu pai biológico né eu digo pra você não faça comparações não faça comparações para que o seu relacionamento com o pai celestial não seja um relacionamento conturbado distante frio como possivelmente foi com seu pai biológico uma coisa não tem nada a ver com outra o pai celestial é perfeito o pai biológico não amém eu quero terminar esse sermão quero terminar esse sermão do dia dos pais afirmando a todos vocês que o imensurável amor do pai nunca estará será ausente na sua vida nunca estará ausente seu pai com certeza falhou mas o pai celestial jamais falhará jamais né jamais esse imensurável amor é que nos levanta quando nós caímos é esse imensurável amor que acalma as nossas tempestades é esse imensurável amor que acalma os nossos conflitos internos que nos tiram medo e que nos enche de paz hoje mais do que qualquer outro dia já que nós estamos comemorando o dia dos pais é muito importante lembrar do imensurável amor do nosso pai e digo mais você jamais será órfão ou jamais foi você jamais será ou foi abandonado salmista vai dizer olha se o meu pai ou minha mãe me abandonar o senhor me acolherá então você jamais foi desamparado órfão e um conselho para terminar para que você melhore a sua relação com Deus a sua confiança no Deus pai faça uma oração perdoando o seu pai biológico liberando ele dos erros que ele teve contigo quem sabe você foi abandonado por ele quem sabe você não conheceu quem sabe veio conhecer mais tarde mas libere libere seu pai biológico deu o que ele tinha para dar o que ele aprendeu e a pessoa é sofrendo sabe e quando vão se relacionar com Deus se lembram do pai né então libera libera ora entrega para Deus né e agradeça ao Deus pai por ele ser o seu verdadeiro pai por ele tem está sendo foi e sempre será um pai maravilhoso um pai maravilhoso entendendo que o imensurável amor do pai celestial jamais faltará na nossa vida jamais faltou jamais faltará independente se você permanecer nessa congregação ou não independente do que você vai fazer da sua vida independente até se você for para o inferno o imensurável amor do Deus vai estar sempre na sua vida porque Deus é amor Deus é amor e esse imensurável amor de Deus como disse Paulo nada e ninguém vai me separar dele amém feche os seus olhos e curva a sua cabeça esse imensurável amor ele não deixa de existir quando nós estamos sofrendo esse imensurável amor não diminui nas lutas que enfrentamos nos conflitos nós não podemos desacreditar no imensurável amor de Deus seu pai é um pai semechal é outro e nada vai te separar desse imensurável amor quem nos separará do amor de Deus quem porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho seu unigênito para morrer por nós esse foi o imensurável amor de Deus estando nós mortos nos nossos delitos e pecados não tendo nada para oferecer em troca mas o imensurável amor do pai nos alcançou nos transformou nos deu vida iluminou você tem um pai você tem um pai perfeito um pai que te ama mais do que todas as coisas nós devemos buscar de pé coloque a mão do seu coração nós devemos pedir perdão a Deus porque porque muitas vezes não acreditamos no imensurável amor de Deus principalmente quando estamos sofrendo nós devemos liberar perdão ao nosso pai biológico na oração nós devemos orar dizendo Senhor revela-me a cada dia esse imensurável amor para que eu não duvide um minuto da minha vida um minuto sequer que tu me ama que esse amor ele é não só salvífico mas transformador abençoador coloque a mão no seu coração faça a sua oração o nome do Senhor Jesus disse que o nosso não vos preocupei porque o vosso Pai Celestial conhece as suas necessidades cuida quando alguém perguntou ensina-nos a orar primeira frase Jesus disse Pai Nosso Tu és o nosso Pai Senhor perfeito e temos recebido esse imensurável amor embora nós embora nós não merecemos mas o teu amor ele sempre está atrás de nós esse imensurável amor que nenhum momento diminui deixa de existir mas nós nas nossas crises nos nossos conflitos muitas vezes duvidamos do imensurável amor do Pai e por isso nós te pedimos perdão por isso nós pedimos ajuda para que a gente mesmo em mesmo em meio ao sofrimento as dores as decepções nós jamais venhamos a duvidar do imensurável amor do Pai ajuda-nos a Deus que possamos nos regozejar por causa do imensurável amor do nosso Pai nós liberamos perdão para os nossos pais biológicos pois não são perfeitos somente um Pai é perfeito o Pai Celestial o Pai das Luzes que não há variação de dúvidas que nos ama provando assim o seu amor na cruz do Calvário entregando o seu único filho para que nós pudéssemos compreender esse imensurável amor e as vezes a gente que sabe que tu provou o teu imensurável amor entregando seu filho na cruz num conflito a gente duvida esquecemos desse imensurável amor sinalizado demonstrado ali na cruz por causa de uma crise por causa de um problema por falta de alguma coisa perdão Senhor tem misericórdia de nós que nós possamos sair daqui convictos do imensurável amor de Deus por nós que nunca nos deixará que nunca nos abandonará pois tu não és como o pai biológico que falha que é humano que és o pai perfeito o pai que precisamos que sonhamos obrigado por ter nos tornados através de Cristo Jesus filhos de Deus até então éramos criaturas de Deus e esse imensurável amor nos tornou filhos de um pai amoroso de um pai perfeito de um pai maravilhoso de um pai abençoador obrigado meu Deus muito obrigado obrigado por tudo obrigado pelo imensurável amor em nome do pai do filho e do espírito santo e a igreja diga amém diga a glória a Deus você pode levantar as mãos aos céus e dizer papai dizer meu pai dizer palavras ao seu pai nesse dia em que celebramos comemoramos o dia dos pais aleluia 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 meu pai meu papá meu papá meu pai Meu Pai De mãos erguidas, Pai Pai Meu Pai Meu Pai 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 Meu Pai 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 Só as irmãs Só as irmãs Mais uma vez Suas irmãs, venham, venham Vai Meu Tá, papai Vamos, homens Vai Meu Meu papai Ah, papai Todos juntos Vai Aleluia Vai Meu Vai perfeito Vai amoroso Vai fiel Vai bondoso Meu papai Aleluia Ah, papai Vai Ah, papai Meu papai Ah, papai Meu papai Meu papai Ah, papai Pai querido Amado Ajuda-nos 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 Para que também sejamos Um bom pai para os nossos filhos Tu és um exemplo Para nós De como se deve ser um pai Nós queremos Nós queremos Mais de Ti Ser O Teu Invitador Não para que sejamos Perfeitos Mas Para que nos aproximemos Da perfeição Quanto a Barreir Quanto aos nossos Ajuda-nos Ajuda-nos Nunca E a igreja Aplauda O Pai Aleluia Glória a Deus Antes de sentar Diga para o seu irmão Feliz dia dos pais As crianças já chegaram Assim que terminar Daqui mesmo Você vai poder pegar Seu filho E Embora Para o almoço Do dia dos pais Tudo bem? Obrigado Obrigado Pessoal, vamos fazer assim Eles vão fazer um jogral Depois vão cantar a música Depois eles vão repetir a música Para você vir aqui Tirar foto Se fizer na hora eles vão distrair Então eles vão cantar duas vezes Na segunda Você pode vir filmar, tirar foto Ok Som 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 Obrigado. 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 A palavra é pequena, mas a responsabilidade é desse tamanho. Ele pode até ser baixo, alto, magro ou forte. Mas a disposição para nos defender é enorme. Ele tem super poder, super amoroso, super cuidadoso, super char, calma gente, vai falar super charmoso, super protetor, super bagunceiro, super organizado, super trabalhador. Mente sempre focada para sustentar a família e dar a minha mesada. É meu guia no caminho e na vida meu professor, com palavras de amigo corrigido com amor. É o cabeça do lar. Ser pai é incentivar e os passos do seu filho acompanhar. Pais, ensine seus filhos no caminho que devem andar e ainda quando forem velhos, não se desviarão dele. O pai que ama a Deus também ama seus filhos. O filho que ama a Deus também ama seu pai. Filho, cuidado, afaste-se do mal, seja sempre justo, honesto, prudente e leal. Seu abraço me protege, sua oração me fortalece. Desejo que você colhe os frutos do seu precioso trabalho em me educar. Que seu coração tenha recompensa e que eu possa te orgulhar. Que Deus abençoe sua jornada, te dando forças, alegrias e muitas gargalhadas. Obrigado, Deus, por ser nosso pai. Queremos prazer em casa e desejar um feliz dia dos pais. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Papai, hoje é um dia muito especial, quero dizer que você é tão legal. Que mora dentro do meu coração Eu te amo, aqui, botão, papai Vou cantar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você Com você fica tão divertido Papai é o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal Que mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou cantar hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você Com você fica tão divertido Papai é o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar Feliz dia do Spanço! 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 Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial! Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que eu te amo, papai Eu só quero te amo, papai Eu só quero te amo, papai Eu só quero te amo Pessoal Eu só quero te amo, papai Eu só quero te amo, papai Eu só quero te amo, papai Pode vir filmar Eu só quero te amo, papai 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 Eu já quero te amo, papai Mas ela disse, está mal Mas a disposição para nos defender é enorme. Ele tem super poderes. Super amoroso. Super cuidadoso. Super char... Calma, gente, eu ia falar super charmoso. Ah, tá. Super protetor. Super bagunceiro. Super organizado. Super trabalhador. Mente sempre focada para sustentar a família e dar a minha mesada. É meu guia no caminho e na vida meu professor, com palavras de amigo, corrigido com amor. É o cabeça do lar. Ser pai é incentivar e os passos do seu filho acompanhar. Pai, ensine seus filhos no caminho que devem andar. E ainda quando forem velhos, não se desviarão dele. Um pai que ama a Deus também ama seus filhos. E um filho que ama a Deus também ama seu pai. Filho, cuidado. Afaste-se do mal. Seja sempre justo, honesto, prudente e leal. Desejo que você colhe os frutos do seu precioso trabalho e me educar. Que seu coração tenha recompensa e que eu possa te orgulhar. Que Deus abençoe sua jornada, te dando forças, alegrias e muitas gargalhadas. Obrigado, Deus, por ser o nosso ar. Queremos para a gente estar desejado um feliz dia dos pais. Está todo mundo contratado. Vamos terminar o nosso culto. Só um aviso que eu esqueci. Pessoal que vai para o passeio dos 60 a mais. Vai sair daqui duas horas, sexta-feira que vem o ônibus. E ainda tem uma vaga. Apareceu uma vaga aí para quem quer ir. Ok? Pronto. Deus eterno e bondoso, nosso Pai Celestial. Te louvamos pelo privilégio de poder estar aqui na tua casa. Te honrando, te louvando, te adorando. Agora nós iremos de volta para os nossos lares. Comemorar o dia dos pais, na tua santa paz. Na consciência de que esse imensurável amor estará nos acompanhando todos os dias. Abençoe mais uma vez todos os pais. E abençoe o nosso domingo, o nosso almoço e a semana que começa. Em nome de Jesus e todos digam. Deus abençoe. Bom almoço. Até a próxima. Oi, quer falar aqui? Estou bem. Fala aqui. Fala aqui.